Aqui você ficou conhecido como um galã da diversidade, você sabia disso? Eu já escutei falar assim. Já fez par romântico com o Juliana Caldas, portadora de nanismo, e com o Glamour Garcia, que é trans. Sim. Como é que é pra você perceber esses contextos de tantas vidas múltiplas, diversas, dentro das nossas novelas? Em Portugal é parecido ou menos? Não, não é. E eu tenho muita pena que não seja assim, e eu acho que o Brasil tá um passo à frente, nesse sentido. Em Portugal eu sempre fiz muito galã de novela, hétero, normativo, tive um personagem que repercutiu muito, que foi um casal homoafetivo, que foi o Beijo do Escorpião, e a gente tinha cena de beijo, de cama, de tudo. Na novela portuguesa. Na novela portuguesa das nove, que foi um sucesso, isso antes de vir pra aqui, curiosamente. E fazer esses pares românticos, pra mim, foi muito importante pra poder ser um acesso de diálogo pra isso, entendeu? Porque foi muito legal, tanto a Ju quanto a Glamour ficaram minhas amigas, e nós trocamos muito, principalmente a Glamour, na Dona do Pedaço. Nós fizemos um, o casal foi muito sucesso, e ela é um ser humano maravilhoso, e eu aprendi muito com ela, inclusive. A luta que uma pessoa trans tem todos os dias, na sociedade, não só brasileira, como mundial, é uma coisa quase incapacitante, sabe? E eu admiro muito a força. Se nós, que temos essa coragem de viver todos os dias, imaginem estas pessoas. Então, pra mim, ser essa pessoa que dá a voz, que ajuda a dar voz a estes casais, e eu fico muito feliz. Essas pessoas, né? Essas pessoas, eu fico muito, muito feliz. Aliás, tem uma série que eu acho incrível, que eu acho que é da Amazon, não me lembro agora, do Prime Video, que chama Transparent. Já vi, já vi, já vi, maravilhoso. É transparente em inglês a tradução, mas a brincadeira é com a palavra trans, parent de pai. Que, basicamente, a história é ao redor de uma família que tem um pai, hétero, normativo, até inicialmente cis, completamente, né? E, de repente, ele se revela uma mulher e quer se tornar uma mulher, de verdade. E, fisicamente falando, então, ele passa por todo o processo. Tem manhãs de setembro também, que é uma série programada com a Aline, que é linda também. Incrível, incrível, atuações maravilhosas. Exatamente. E eu acho que uma coisa muito importante que tá se começando a fazer aqui, e, inclusive, eu tô fazendo na minha produtora, é o seguinte, é não atribuir a esse personagem trans, ou gay, ou bi, ou não binário. Ou negro também. Ou negro, e tem que se falar sobre isso. Não, é um personagem que tá ali atribuído um ator ou uma atriz, ponto final. Assim, não tem que ser panfletário nesse ponto, sabe? Tem que chamá-los somente pra fazer o papel que refere-se à sua conversa. Exatamente. Eu acho que, hoje em dia, a gente tem que começar a normalizar realmente essas narrativas, porque são narrativas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu acho super importante isso, e tomara que a gente continue avançando a passos largos pra que, um dia mais tarde, isso já não seja questão, né? Claro. E, interessante, voltando em Transparent, só pra fechar, o que eu percebi lá é que ele foi uma das primeiras séries que colocou, realmente, pessoas trans pra trabalharem. Trabalharem pessoas gays, pessoas do seu universo próprio ali, fazendo os papéis que lhe cabiam. Mas, muitas vezes, não tinham o assunto em si. Sim, sim. Viviam pessoas, entre aspas, de um enredo natural. Sim, eu acho isso incrível, porque é isso que acontece no dia a dia, gente. É lógico. Não é? É isso que acontece na realidade, e as pessoas têm que ver o que é o real, né? Então... Uau!